DEMO DE NYO Samurai Mesmo estilão Peraí, é só matar esse cara aqui Ah, ele ficou sem stamina É uma bosta Quem já jogou vai ter uma certa facilidade Quem não jogou vai passar um rabo aí Vamos lá então Matei um demônio aqui, peguei essa chave Vamos já dar treta né Porque o iniciozinho é bem Bem bunda mole mesmo Nenhuma coisa Ih, tem armadura Você tem um, olha lá Um shortcut das paradas ali, um atalho Pra colocar seus itens Opa, peraí Equipamento né, as armas Tem arco também Pô, esse arco aqui é legal hein Vou colocar ele Olha lá, eu tenho até uns equipamentos melhores Mas eu não vou Não é, dá pra colocar Esse aqui não vai me fuder tanto não Porque tem o peso também Olha lá, passa do peso Ah, o cara come mais estamina Estamina é a barrinha verde Embaixo do azulzinho, olha lá Mesmo sistema do Dark Souls Puta, caí, achei que eu ia conseguir correr ali Foda-se também, vamos lá Opa, tem um templo aqui Porque esses templos são onde você consegue salvar o jogo O mesmo sistema né, vou comparar bastante com o Dark Souls O Dark Souls é o... Opa, será que eu consegui subir de level? Vamos ver Consigo, cara Não, vou aumentar a força né Beleza Mesma coisa Dark Souls Sobe do outro lado, caralho Só que aqui no Dark Souls você tem as fogueiras né, o bonfire E aqui você tem o... esses templos aí Mas a mesma coisa, os caralho do cu Muda pouca coisa aqui Em vez de você bater O Dark Souls é com o R1 né, aqui é com o quadrado O quadrado é um golpe mais rápido né E o triângulo é um golpe forte Quando o cara cai tem como atacar no chão É, não vou mentir não, joguei bastante aqui Porque é bom subir de level Equipar o cara, botei... Uma armadurinha mais legal Bom, as impressões do jogo, o jogo é legal Jogabilidade é boa Bem na linha mesmo do Dark Souls Não tem como fugir Mas Bloodborne né, como não tem... Opa Outro demonião aqui, cara Que treta hein, deixa eu ir pra um lugar menos Mais aberto Vamos ver se eu consigo matar esse cara Pô de cara assim vai ser foda hein Esses caras são difíceis pra caralho Essa porra aqui coloca fogo na arma Vamos lá então Opa Matei filha da puta O que é esse cara Ali atrás tinha um tipo desse Que você pega a chave é uma treta viu Porra Então voltando as impressões É mais estilo... Dark Souls é numa linha Dark Souls, Bloodborne Mas como é que eu vou falar Não tem escudo né Então vamos comparar mais ao Bloodborne Quem jogou vai ter uma certa facilidade É, o jogo não é manha Opa Filho da puta O que é esse cara bicho Ah tá ali em cima cara Olha que viada Essa brincadeira tem dois também que brincam cara Aí Esse item que eu tomo aqui é tipo um Esse dos Flasks né Pronto Pronto vem cá Olha a mesma coisa O cara ataca Tem um moveset Você decora o moveset Cansou Quebrei Que a defesa vai comendo estamina né Ah cara mudei o golpe Tem como você mudar o... Customizar o skill por arma né Porque eu consigo mudar as armas também Eu tenho duas espadas né Você tem a katana normal Essa dual blade Tem o machado Tem a lança E a normal né Que eu já falei Eu gostei do machadão Arma pesada eu acho foda Vamos dar um rolê aqui Igual eu falei Eu não peguei do iniciozinho Iniciozinho Esses inícios de jogo São bem A mesma coisa do Dark Souls Boa de Bona Você toma Corta um rabo viu Porque É difícil Agora tá mais de boa O cara tá mais bem equipado Mais forte Ah mais bacana Beleza E aqui você vai Adquirir um tal de Ermita É isso mesmo Algo do tipo Wedstone Esse aqui é o seu Atalho pros itens né Ah legal hein Samurai skill point Beleza vamos lá Então galera Tá liberado lá O Nioh Pô joguinho legal Cadê a escada que eu tinha visto Só Que pra Você tem que ter Playstation Plus tá Pra jogar ele Precisa de rede pra jogar Caralho né Sai picotando os cara do machado Porra foda Ai com certeza vai dar uma merda aqui ó Sempre assim né Quando tem uma armadilha Puta que pariu cara Vou morrer aqui Caralho Cai na porra da armadilha Não tem nada de item aqui dentro Porra Isso aqui é uns cara que você chama pra lutar É uma uma furada chamar esses cara Ouviu Uma roubada Ô cair tomei no cu Que pai Essa porra aqui deve ser um diabão. Outro diabão, cara. Opa. Ainda bem que o cara é ágil, viu, cara? Opa, vai. Caralho, caralho. Ah, rolei pra frente. Foda-se, vambora de novo. Treta, hein? Oh, bom que meus papelzinhos de fogo voltaram. Será que eu tenho mais daquela bombinha? Porque aquela bombinha é boa pra caralho, hein? Vai ter que dar certo, né? Mas esse inimigo é aquele tipo de inimigo que não volta, não. Igual no... Igual no... Dark Souls e Bloodborne. Não tem jeito. A comparação não tem... Não tem como não ser feita. Alguém me viu, cadê? Não, não viu, não. Tem um mapa ali em cima, ele fica vermelho quando tem inimigo que te vê. Como esse cara dá flecha, eu me fudei aqui, hein, cara. Oi. Que pariu, hein. É, acontece, né? Acontece. Momento panguíce. Momento panguíce. Ele existe a todo momento. É, cara. Porque não é mole pra treta, não. Tinha um cara aqui, não tinha, não. Não tinha, não. Vamos lá. Cadê aquele... Viado. 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 Ó, tomou dano no fogo, que legal. Ah, voltei, né? Dei volta. Tá bom. Ó, o fio da puta ali. Agora ele me mata mais não, cara. É, agora fudeu. Minha festa tá acabado. Ó, o viado que me matou aqui. Toma aí, ó, filho da puta. Cansou de novo. É, cara. Esse samurai tomando o cu desse cara, hein. Porra. Momento mongol, vamos lá. De novo. É, você que tá vendo aí zoando, é difícil essa porra, viu, cara. Jogar falando é treta, viu. É, foi ele. Então o buraco ficou aberto, beleza. Esse fio da puta lá embaixo, quer ver? Ó, que bosta. Ah, mas desinscruta, hein. Alguém me viu, quem será? Ah, ele vai aparecer aqui uma hora. Ah, ele aqui, ó. Pô, dois caras. Muito nego junto é treta, viu. Lutar com muito nego junto aqui. Parado aqui, né. Não é legal, tem muito cara na... Junto na tela, pra você ficar brigando, não. Foda que ele... Porque ele continua... Ele não para o combo. Caralho, cansei. Esses iokais aqui, eles são difíceis, viu, cara. Mano, o cu. Vamos lá. O filho da puta que me matou é esse aqui, ó. O que que eu posso fazer pra matar esse cara aqui? Opa! Panguei aqui. Tancei lá. Nossa. Caralho. Puta, eu consegui matar o bicho, cara, né, Cris? Mas esse cara vai matar. Tomar no cu. Caraca, às vezes a sorte ajuda, né? Ah, cacete. Negócio difícil pra caralho. Mas rolou. Rolou, rolou. Pegar essas porra tudo, depois eu vejo esses itens aqui. Deixa eu ver se tem um machado mais forte aqui. Esse mesmo que eu tô equipado, 179. Esse mesmo, ó. Tem um bichinho verdinho ali, cadê ele? Ah, ele lá em cima, ó. Tem uma escadinha lá, não? Tem. Ah, ele aqui, escondidinho aqui, ó. Peguei o bichinho, mandei ele pro santuário. Esses bichinhos aqui depois eu mostro. Se der, se rolar, o que que... Pra que que eles servem? Essas partes de cima aqui... Bom, eu não sei onde tem que ir, viu? Eu não joguei ainda até essa... Essa parte. É... Eu não sei. Tá tudo bem. Tchau. O que é isso?